Sejam bem-vindos ao Quântico Desperte Hoje o seu despertar começa aqui E dando continuidade a nossa playlist de transição planetária Vamos falar algumas mensagens Seus corações já estão se expandindo Mensagem canalizada em 22 de julho de 2020 Seus corações já estão se expandindo para o novo tempo Que está sobre você Porém, sua mente consciente ainda não alcançou A plena consciência do que está acontecendo Há uma profunda transformação em andamento Que produzirá uma série mais significativa de mudanças em seu mundo E agora está ocorrendo um processo de preparação espiritual Que permitirá que as forças da luz ganhem impulso E revelem os caminhos necessários Nesse novo momento O que tem mais utilidade São as principais coberturas energéticas Tanto na Terra Como também em alguns Que impede Uma experiência viva Dessas qualidades Essenciais Trazer estes dons divinos Dentro de você É uma das coisas mais importantes Para fazer agora Isso cria uma força contrária Às energias de oposição Que buscam promover o medo E o esquecimento do coração Toda a vida encarnada É sagrada Portanto Seus corpos físicos São Como tal Uma expressão sagrada Da intenção de sua alma Seus corpos sagrados Contém a sabedoria codificada de sua alma Unida à matéria Fisicamente encarnada De suas células Órgãos Tecido Que estão aumentando Sua presença física Na matéria E na forma Faça o que puder Para apoiar A sua encarnação física Na Terra Para liberar Tudo o que passou De sua matrix energética E para se juntar Às novas energias de luz Que agora se manifestam Nós o abençoamos E estaremos presentes Com você Neste momento De transição Machube Fonte World Blessing Ponto Net Regina Drummond Arrobia Roo Ponto Com Ponto Br E tradução De Marco Iório Júnior Editor exclusivo Dos Trabalhadores Da Luz Ponto Altirevista Ponto Org Essa Canalização Recente Nos faz concluir Que Em corpos Físicos Iremos Expandir Cada vez mais Rumo A nossa Realidade De nova era A nossa Realidade De quinta dimensão Sim Existe um véu Muito fino Que ainda Encobre os nossos olhos Que ainda Nos impede De enxergar A verdadeira Realidade Mas cabe A cada um De nós Deixar Para trás As velhas Cicatrizes Dores Mágoas Deixar Tudo isso Para trás Se limpar Cada dia Mais Caminhar Cada vez Mais Em direção A esta Nova Realidade Que nós Estamos Construindo Juntos Portanto Meus queridos Irmãos Tenham Consciência De que este Novo mundo Que se descortina Cada vez mais Em nossos Olhos físicos Depende Muito Do nosso Sentimento E das emoções Que estamos Emanando A todo Minuto Precisamos Parar Agora E para Sempre De agora Em diante De reclamar De enxergar Somente O negativo Mudar O filtro Trocar O filtro Dos nossos Olhos E começar A agradecer Agradecer Por estarmos Aqui E agora Nesta Transição Planetária Pois é um Sinal De que escolhemos Ser um Trabalhador Da luz Neste Exato Momento Então Que possamos Ter consciência Disso E começar A contribuir Com as Energias De luz Que estão O tempo Todo A nossa Volta Só Precisamos Querer Enxergá-la Querer Acessá-la E compartilhá-la Com todos Que estão A nossa Volta Vamos Nos limpar Elevar As nossas Vibrações Colocar Para dentro De nós Aqui Agora Somente Aquilo Que nos Eleva Aquilo Que nos Traz Medo Insegurança Temos Que deixar Para trás Pois Isso É uma Escolha Quando Jesus Disse Muitos São Chamados Mas Poucos São Escolhidos Não É Deus Que nos Escolhe Somos Nós Que escolhemos O caminho Que queremos Seguir O novo Mundo Está Em Criando Esta Nova Realidade Juntos Eu Agradeço Imensamente Por você Estar Aqui No Quântico Desperte Contribuindo Com Sua Luz Com Seu Amor Com Seu Compartilhamento Muito Obrigada Por estarem Aqui Mais Uma Vez Gratidão Paz Amor Luz E Alegria Namastê